Música O Simpro Cultura nasce com o propósito de se construir coletivamente a partir de muitas vozes como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas muitas formas de expressão artística. Nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias, a iniciativa abraça a utopia que quer se fazer concreta. Com uma programação periódica, o Simpro Cultura integra-se ao amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso do arbítrio, do obscurantismo, das violências, da ideologia racista, do machismo e da LGBTfobia. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma pressupostos que caracterizam sua história, o compromisso com o debate público e a parceria com os movimentos que lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Boa noite a todas, todos, todes. Nesse 31 de março, 31 de março que normalmente já seria uma data, já é uma data importante, então uma situação normal na história desse país, 31 de março já seria uma data importante para todos nós lembrarmos. Todas as pessoas que têm o mínimo de compromisso com cidadania, com democracia, sabem que é nosso dever lembrar que 31 de março é aniversário do golpe de 64, que derrubou um presidente legitimamente eleito, João Goulart, e inaugurou um longo período de ditadura que durou 21 anos, óbvio que deixando marcas profundas para a história, para a formação social, cultural do país. Enfim, com os acontecimentos dos últimos tempos e com todos os perigos que vêm ameaçando a democracia no Brasil, lembrar o 31 de março é imperativo. Então, nós escolhemos essa data não por acaso, mas pelo compromisso que todas nós temos aqui, todos nós que estamos nessa jornada hoje, temos com a democracia. nós somos o Simpro Cultura, Simpro Cultura é um braço ligado ao sindicato das professores e dos professores da cidade de São Paulo, nós somos um espaço cultural recém-nascido, nossa primeira apresentação acontece em dezembro de 2020, para se somar, na verdade, essa é a nossa intenção, a todos os outros tantos espaços de cultura da cidade de São Paulo, comprometidos em falar das várias vozes, temas, das várias bandeiras de luta, falar desse Brasil, dessa cidade, desse país plural. É daí que nasce o Simpro Cultura. Esse compromisso, vamos dizer assim, de vigiar, de estar vigilante e prezar por essa democracia, nos fez pensar o encontro de hoje. Então, o encontro de hoje acontece fechando o mês de março, o mês de março que contou com vários eventos importantíssimos, falando sobre o papel da mulher em diversas áreas, a sua importância, o seu papel de atuação, de construção democrática, enfim, nós viemos somar a essa temática maior do mês de março o evento de hoje, só que ao pensar esse evento, ao pensar essa participação, num mês que já estava inflacionado de eventos, esse mês de março, nós tivemos uma ambição, né, de buscar um tema que fosse menos frequente de ser tratado, que tivesse aparecido menos. E aí nasceu essa ambição de reunir hoje mulheres que estivessem direto ou indiretamente preocupadas em pensar essa seara da escrita, da leitura, das publicações, de se fazer ouvir, do que ser lido. Então, é dessa ambição que nasce o evento de hoje. Eu vou quebrar um protocolo, viu, Mônica? Depois você me mata. Eu vou quebrar o protocolo, eu não combinei isso nem com ninguém, o colegiado que pensa no cinto de cultura não sabe que eu vou fazer isso. Mas eu vou dar uma quebrada no protocolo para confessar uma coisa para vocês, contar uma coisa para vocês que eu quero dividir com vocês. Quando a gente estava pensando nesse tema, de pronto me ver uma memória, aquelas coisas que aparecem assim para a gente, de uma coisa que eu vivi, e aí na hora eu revivi, na hora de pensar o tema, que foi uma situação, enfim, vou contar para vocês, relatar para vocês entenderem. Mais ou menos ali, naquele rompante que veio dos eventos de 2013, imagina para mim uns seis meses depois daquela agitação toda de 2013, então eu estou imaginando que isso seja janeiro, fevereiro, já de 2014. Eu vou na Livraria Cultura ali do, da Paulista, né, do Conjunto Nacional, quem passa pela cultura entende essa descrição geográfica, a gente pega o elevador, vai até o segundo andar, que é onde estão os livros, né, onde a gente teve os livros recém-editados, né, aquelas publicações, os títulos recém-lançados. Eu fui lá, né, fiz isso várias vezes. Aí a gente sai do elevador e de cara a gente dá de encontro com umas mesinhas, onde estão os lançamentos, onde estão os títulos recém-lançados. Quando eu saio do elevador já me chama muita atenção, eu não estou exagerando, tá, gente, estou descrevendo o que é vero mesmo, estou descrevendo o que eu vivi. Me chama atenção porque eram três mesinhas, eu achei que era mesa demais, todas encostadas naquele guarda-corpo ali da rampa. E aí eu comecei a passar pelos livros, enfim, os primeiros títulos que apareciam eram os clássicos do neoliberalismo, os novos autores do neoliberalismo, depois vinham os arautos da meritocracia, por que o Estado tem que ser mínimo, por que a gente tem que combater a pobreza, mas não a desigualdade. Aí de lá a gente caía para os títulos motivacionais, aquela onda de títulos motivacionais. Depois veio os autores da agenda coaching, né, como ser milionário em três páginas, aquela coisa bem maluca que a gente conhece. E aí, no final, na última mesinha, vinha a nata de 2014 para frente, que eram esses autores identificados com essa nova direita, para a gente generalizar, né, que iam, deitam, começavam com os guias politicamente incorretos, toda aquela coleção, filosofia, sociologia, história do Brasil, para não, toda aquela, e iam para aqueles autores que se colocam, pelo menos, como os grandes teóricos desse novo conservadorismo, dessa nova direita, e aqueles que se consideram convertidos a ela, né, porque também tiveram os neo-neo, né, direita, os convertidos a essa nova direita, que são bem interessantes. Inclusive, tinham títulos falando dessa conversão à direita, que eram bem interessantes. Não vou citar autores, porque a gente sabe de quem eu estou falando. Quando eu bati o olho, eu lembro que, quando eu tive essa experiência na Livraria Cultura, eu olhei assim e falei assim, tá, tudo bem que a gente não é ingênuo, ninguém é que é ingênuo de pensar que aquilo que foi editado, foi editado do nada. Se foi editado é porque havia uma demanda, talvez uma demanda reprimida nos outros, nos anos anteriores, né, que não aparecia e começou a aparecer a partir de 2013, ou seja, havia alguém que queria ler, existia um desejo por essas ideias, e aquilo estava aparecendo ali. Eu não sou ingênua de achar que fosse diferente disso. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, cadê a mesinha dos lançamentos do lado de cá, né? Cadê, onde estão meus autores, né? E comecei a pensar, gente, quem é que vai me salvar? Não vou sobreviver até o final do ano. Eu não chego até o final da década, né? Cadê, cadê os meus, cadê os outros autores? Quem pode me salvar? Contei tudo isso para apresentar para vocês, quem está nos assistindo, quem são essas mulheres, né? O que nós estamos fazendo aqui. Essa live que nós vamos participar hoje, né? Esse encontro que nós estamos promovendo hoje, reúne, elas não sabem, mas reúne as mulheres que permitiram que eu estivesse aqui respirando. Eu só cheguei em 2021 porque vocês existem. É importante que vocês saibam disso, né? Que são essas pessoas, essa gente que nadou contra a maré, não caiu no canto da sereia de publicar uma literatura que dá muito dinheiro, mas também não tinha nenhum compromisso com a democracia, não caíram nesse canto da sereia e continuaram editando textos que eu pude ler e que me fizeram respirar. Eu contei para a Deise que eu montei um santuário aqui atrás, não sei se a Ivana consegue ver, Ivana, como montei um santuário para minhas autoras da Beitempo, com as minhas revistas, com as duas aqui, as minhas cults, as duas últimas edições, né? Montei aqui um tempo para que vocês soubessem, para agradecer a todas vocês por eu poder estar respirando, por eu poder estar fazendo, apresentando essa live nesse instante para todas as professoras e professores de São Paulo. Então, apresento vocês, vou deixar vocês nas mãos, vamos apresentar, fazer a apresentação geral, vocês vão conhecer Ivana Jenkins, editora da Beitempo e organizadora da revista Margem Esquerda, Deise Bregantini, a toda a minha gratidão imensa, viu, gente? Estou falando rapidinho porque o meu tempo é curto. Editora da revista Cult, a Michelle Santos, que é poeta, professora, ativista cultural na Zona Sul, que vem falar de um outro campo de experiência das editoras independentes. e para mediar, né, para fazer o conserto desse trio que nós convidamos, eu não teria um nome melhor para indicar para essa tarefa, para chamar para essa tarefa, ainda bem que ela pôde nos atender, a Mônica Trigo, que é socióloga de formação, gestora cultural, assessora do MINK, do Ministério da Cultura, quando ele existia, nas gestões Lula-Dilman, teve passagem pela Secretaria de Cultura de Paulinha, Ilha Cumprida. A partir de setembro de 2020, passa, né, integra o trabalho da empresa mineira de comunicação Minas é a minha segunda pátria, viu, Mônica? Adoro Minas Gerais. E desde sempre, pelo que eu sei, é parte da diretoria do Festival Cine Fantasy em São Paulo, que eu sei que também tem um braço latino-americano, a Mônica nos representa nesse cenário latino-americano, e que tem um papel importante amarrando outras mostras, na temática LGBT, na temática antirracista, né, um papel mega importante do setor audiovisual. E a sua mais recente empreitada, além da mobilização por ela, mas da implementação, sobretudo, da lei Aldir Blanc. Mônica, muito obrigada por ter aceitado essa empreitada. Eu vou passar o papel para você, agradecendo de antemão a todas vocês, e apresentando ao público, a todas vocês e ao público, uma pessoa que é igual, tem igual importância nesse papel que o Simpro assumiu, que é a nossa amiga Bruna Terto, nossa intérprete de Libras, que já participou de outras atividades conosco aqui no Simpro, e que nos garante essa oportunidade de promover o acesso a todas e todos aos eventos do Simpro Cultura. Eu deixo vocês com a Mônica, falei demais, tá, Mônica, me perdoa. Deixo vocês com a Mônica, bom evento para todas nós. Sônia, muito obrigada, estou extremamente feliz por estar aqui, agradecer ao Simpro Cultura por dar a oportunidade de mediar esse evento com mulheres que foram à luta, que vão à luta e que estão na luta. Então, é um momento da gente se reconhecer nesse trabalho pela luta pela democracia, pela retomada de uma vida política no Brasil com oxigênio, e elas, dentro do mercado editorial, trouxeram esse oxigênio tão essencial na pandemia, para que a gente pudesse conseguir refletir, tomar posições e resistir, continuar existindo nesse momento tão difícil da vida do planeta, que envolve tanta distopia que nós estamos aqui enfrentando. Então, obrigada, obrigada, Deise, obrigada, Ivana, Michele. E eu queria dizer que a gente vai ter aqui a voz de três mulheres que se firmaram no mercado editorial, num nicho que é predominantemente masculino, e eu gostaria muito que elas se apresentassem, falassem um pouquinho da trajetória, para a gente iniciar essa conversa, que vai ter mais um tom de encontro e de bate-papo, do que com a formalidade que se espera de uma live. Afinal de contas, os encontros, agora só os virtuais, eu espero que esse encontro que a gente está tendo aqui possa trazer essa lufada de vento fresco tão necessária para as nossas reflexões, para um país que está tão sofrido, tão amargurado, e um alento até para a forma de construir uma nova resistência, e uma alteração da política do Brasil. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, Deise, você contar para a gente um pouco da sua trajetória, da história, e dessa motivação de estar no mercado editorial. Bom, eu sou do interior de São Paulo, cheguei em São Paulo em 70, fui fazer filosofia na USP, mas eu já era, sempre trabalhei em jornal, desde a minha cidade do interior. Fui professora primária também, que era muito comum na minha geração, até para poder bancar os estudos, né? Bom, cheguei em São Paulo e fui estudar filosofia, fui trabalhar como jornalista na TV Tupi. Olha só como eu sou idosa. Eu era editora de texto. E, realmente, isso foi nos anos 70, não tinha mulher na ilha de edição. Eu e mais uma, num ambiente especialmente masculino, eu subia na ilha de edição, só tinha homem. O chefe era homem, tudo era homem, né? E eu ali, vinda do interior, então, sem muito repertório, né? Sem muito conhecimento da vida, e trabalhei na TV Tupi, então, esse tempo todo, num ambiente onde, assim, o andar de cima, que era onde editava o texto, tinham duas mulheres, eu e a Marina de Lara, só. Não tinha mais. E, então, depois da Tupi, trabalhei na TV Bandeirantes, também, também trabalhei na Rádio Jovem Pan, é tudo aí como jornalista, né? E, em 1981, eu abri uma agência de comunicação, que se chamava Tachê Depress. Então, durante muitos anos, eu desenvolvi projetos de comunicação para empresas, inclusive, eu tenho muita honra de falar a campanha da Luísa Erundina para a prefeita de São Paulo, e eu estava com ela também quando ela foi prefeita, né? Eu estava na comunicação da Luísa Erundina. Eu fui levada pela Marilena Schaui, que foi minha professora, e que era secretária na época, né? E, então, e a CUT, veio a CUT depois, a CUT é assim, não fui eu que criei a revista CUT. A CUT foi criada em 94 pelo Manuel da Aposta Pinto. E, um dia, eu ia abrir uma revista, e, mais ou menos, em, foi, acho que em 1999, eu liguei para o Manuel, falei, Manuel, eu quero fazer uma revista de cultura, que vai chamar Machado, em homenagem ao Machado de Assis. Aí ele falou, desde a CUT, está fechando, o dono da CUT, que era um, o nome dele, acho que era Paulo Lemos, ele está, vai fechar a revista, não tem mais condições de interesse, enfim, desejo, né, de continuar. Por que você não compra a CUT? A CUT abriu em 97, desculpa, era em 97, isso foi em 99. E aí eu comprei o título em 97, em 99, para 2000. A CUT vai fazer 24 anos. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu comprei o título, é que era a Revista Brasileira de Literatura. E eu mudei para a Revista Brasileira de Cultura, para incluir áreas do conhecimento, que são muito caras. e a partir, então, do ano 2000, a CUT deixa de ser uma revista de literatura, de livros, e ela passa a ser uma revista de pensamento. Estou com ela, então, desde 2000. A CUT nunca, nunca foi um projeto financeiro, comercial, nunca. Quando eu comprei o título, eu estava numa situação financeira pobre, mas resolvida, né? E eu nunca pensei na CUT, porque eu não sou ingênua, né? Sou louca, em fazer da CUT um negócio. A CUT não é um negócio. A CUT não é. Ela é um projeto mesmo, é uma aventura intelectual, é uma alegria, mas ela não é, nunca foi uma revista com fins de lucro. Nunca tive dinheiro do governo, nunca entrei em lei de incentivo, dinheiro público é sagrado, e um dos orgulhos que eu tenho é que a CUT sobrevive sem conquistão de dinheiro público. Nada, nunca, e nenhuma lei, e nenhum evento patrocinado com dinheiro público, a CUT nunca entrou. Eu sou da militância de esquerda, sou filiada ao PSOL, e faço a CUT mesmo como um desafio, porque eu sei que tem muita gente que torce para a CUT fechar, a gente tem processos, tem muita gente aí da linha do Bolsonaro e da linha da direita que adoraria que a CUT fechasse, então só de raiva a CUT não fecha, ela continua, ela é uma resistência. Agora, minha filha, que também é jornalista, Fernanda, ela tem 40 anos, ela também está, veio agora para a CUT, para trabalhar com a gente, tem uma força jovem, porque, enfim, eu levo a revista mesmo como um desafio de vencer a direita e vencer essas dificuldades todas e dentro dos meus critérios, que são muito claros, que é isso, por exemplo, de não usar dinheiro público para nada, também a gente nunca fez vaquinha para nada, nunca pediu nada. Por quê? Porque não sei se a CUT tem importância, então vamos primeiro dar dinheiro para outras coisas importantes, comida, escola, saúde, enquanto for um desafio meu, é meu, então é com meu dinheiro, é com meu recurso, e outra coisa, a CUT tem 16 funcionários, todo mundo recebe religiosamente dentro do nunca traz o salário, tem 13º, tem férias, tem vale transporte, tem vale retenção, porque eu acho que quando a gente está na militância é muito fácil fazer um discurso de esquerda e na tua vida você ferra com quem trabalha com você, quer dizer, eu conheço muito esse tipo de gente que vai para a mídia e falam um monte de coisa, mas a gente sabe que na vida real é outra, né, então é isso, a gente não atrasa o salário, paga todo mundo direitinho, porque se é uma aventura, é uma aventura para mim, quem trabalha lá é profissional e tem que receber. É isso, a gente tem assinantes, também vende em bancas e livrarias, muitas livrarias que eram um cano não pagaram a gente, o nosso distribuidor pediu recuperação judicial, que só é a DINAP, que é braço da Editora Abril, milionários, né, uma potência, né, a DINAP, e pediu recuperação judicial, não pagou, então a gente ficou na mão porque o Brasil é um país de uma imenso, né, um país continental e para distribuir uma revista em bancas tem que ter uma distribuição muito, uma logística muito aprofundada, porque imagina, a revista tem que ir em São Paulo, sai daqui, mas tem que chegar no Pará, tem que chegar em Belo Horizonte, quem distribui e faz essa operação vazia, né, era a DINAP, que é uma empresa da Abril, e a DINAP simplesmente começou, entrou em recuperação judicial, não pagava, não pagava os coitados dos editores e fechou, e avisou que estava fechando assim muito sem, sem dar algum preparo para nós, né, então hoje para distribuir revista em banca é muito difícil, a gente fez assim, a gente conseguiu um distribuidor em São Paulo, que atendeu as bancas da São Paulo e Grande São Paulo, um no Rio, em Belo Horizonte, e a gente está tratando de conseguir distribuidores em cada região, porque um distribuidor em âmbito nacional no Brasil não tem mais, acabou, com a DINAP acabou, e então cada mês que sai a CUT, a CUT é mensal, é uma logística maluca para conseguir distribuir nas bancas que é o lugar que ela tem que estar, uma revista de banca, as livrarias também que são muito poucas, algumas livrarias também não 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 estão pagando, eu acho que a Ivana pode falar melhor sobre isso, mas a gente chega em algumas livrarias, agora o forte da CUT mesmo ela tem que estar em bancas e isso é uma tragédia, pronto, já, acho que já falei. Que bom que teve essa aventura intelectual para trazer para a gente os conteúdos da revista CUT, não é? Obrigada, obrigada. Ivana, e como é que está o mercado editorial para você? A gente sabe que a Amazon está investindo pesadamente, fazendo uma pressão gigantesca, com descontos de 60% no preço final das publicações e isso é uma ameaça para quem resiste, para quem faz o trabalho que você faz de trazer políticas afirmativas, está lutando pelos direitos conquistados, eu queria entender como é que está esse papel, como é que você reage e como é que a gente, enquanto consumidor, pode ajudar nessa reação. Obrigada, Mônica. Bom, primeiro, agradecer a Sônia, agradecer a Bruna que está aqui nos traduzindo, a Sônia e todo todo mundo do Simpro Cultura, falar da minha satisfação de estar aqui com a Michelle Santos, com a Deise, que eu já conheço de longa data e queria começar, antes de me apresentar, eu vou falar da Amazon depois, Mônica, mas eu vou me fazer uma breve apresentação também, mas eu queria, antes da minha apresentação, discordar da Deise quando ela diz que a Cult é importante só para ela, não é não, viu, Deise, a Cult é, sem dúvida nenhuma, a principal revista que a gente tem, é hoje, uma revista que resiste, que é boa, bonita, bem feita, e se tem uma coisa que acho que a gente descobriu na pandemia, é que a gente pode viver, doeu, a gente pode viver sem restaurante, a gente pode viver sem cinema, sem ir no teatro, mas a gente não consegue viver sem, cultura, a gente não consegue viver sem os livros, sem as boas revistas, sem música, então, isso a gente descobriu, deu um peso diferente na nossa vida e foi, de certa forma, também um alento. Agora, bom, primeiro falando de como é, por que eu estou aqui hoje, nesse convite, eu nasci em Belém do Pará, nasci em meio, praticamente dentro de uma livraria, meu pai era um dirigente comunista e foi preso no golpe de 64, perdeu o emprego, ele era funcionário concursado do Banco da Amazônia e ficou primeiro preso, desaparecido, depois, quando voltou, foi trabalhar em feira e abriu uma livraria dentro da nossa casa. eu sou a quinta filha, a mais nova de cinco filhos e eu nasci por ali já, quer dizer, trombando em livros, livrando no escritório, vivi lá, fiz uma faculdade de biologia na Federal do Pará e me mudei, trabalhei na livraria, na adolescência, na livraria do meu pai, que depois, aliás, não, ele teve uma editora, no final, ainda em plena ditadura, ele teve uma editora com outro dirigente comunista que se chamava Carlos Sampaio, se chama, aliás, porque está vivo o Carlos, e a editora se chamava Boitempo, àquela altura. Ela teve uma vida curta, os livros, eles publicavam Malti Setung, livros, e os livros, na maioria das vezes, saíam da gráfica e já eram apreendidos antes que chegassem na sede da editora. Eles resistiram algum tempo e depois acabaram fechando a editora e meu pai, anos depois do, enfim, na época que sai, ainda dentro do golpe, quando sai da prisão, começa a trabalhar com livros e em 83 eu me mudo para São Paulo. Me mudo para São Paulo para vir trabalhar com genética, eu era uma bióloga, me formando bióloga, vinha trabalhar com genética e nesse meio tempo teve desvios de caminho, desvios de rota, enquanto levava a documentação para o departamento de genética, eu fui convidada para trabalhar no Voz da Unidade, que era o jornal do PCB. E trabalhei dois anos no Voz da Unidade, depois fui trabalhar em editoras e aí tive uma passagem por outras editoras até trabalhei na Ática, na atual, até em 95 fundar, resolvi criar uma editora. E foi um ano que meu pai estava muito doente já e a gente, quando estava pensando em criar a editora e eu, nessa altura, resolvi homenagear a editora que ele tinha tido e dei o nome de Boitempo. A Boitempo nasceu com a ideia de que seria uma editora mais para publicar textos, resgatar textos clássicos, não publicados ou publicados a muito e fora de catálogo. Então, o primeiro título da Boitempo era um inédito de Napoleão, do estandar sobre Napoleão e depois também um inédito do Mário de Andrade, enfim, a gente estava indo um pouco, um livro nunca publicado em livro, um texto nunca publicado em livro do Machado de Assis, Terpsicori, e esse foi o início da Boitempo até que num determinado momento eu publiquei um livro de Sociologia do Trabalho, acho que já no final do primeiro ano de Lida da Boitempo ou já no segundo ano, era um livro de Sociologia do Trabalho, um livro da minha irmã, era a tese dela e esse livro deu início a uma coleção, que é a coleção mais antiga da Boitempo, que é a coleção do Trabalho e de lá para cá não foi algo que a gente tenha feito uma determinada opção num momento, quer dizer, agora a gente vai mudar, num determinado momento quando eu vi as minhas origens, o sangue, eu não sei muito bem o que falou mais alto, quando eu vi que essa linha foi tomando conta da Boitempo, que é uma editora hoje que publica muito mais nessa área, a gente ainda publica ficção, ainda busca inéditos, mas a parte de Sociologia, de História, de Filosofia, dos Marxistas, em 98 a Boitempo começou a publicar Marx e Engels, o primeiro livro foi o Manifesto Comunista e de lá para cá a gente já publicou 30 livros dos dois, é a coleção mais importante da Boitempo hoje e a gente tem feito sempre esse caminho, quer dizer, essa opção, ou essa opção, digamos assim, ela fica clara, então hoje a gente, a gente começou, quando a gente começou a publicar livros para abordar mais fortemente a questão racial, num determinado momento ficou claro para a gente que a academia, que era muito nosso público, era branca demais e que a gente precisava ter autores negros na Boitempo, que a gente precisava ter essa questão abordada nos livros da Boitempo e ao mesmo tempo a gente queria que isso fosse feito dentro desse espectro político na qual a gente se dedica, então a autora, a primeira autora que a gente foi publicar foi Angela Davis, nós publicamos o Mulher, Raça e Classe e de lá já publicamos outros quatro livros dela e quando começamos também a abordar mais fortemente a questão do feminismo, também foi buscando essa linha, quer dizer, que é uma linha muito claramente feminista, antirracista, anticapitalista, internacionalista, então esse tem sido o norte da editora, a Boitempo é uma editora que tem uma comunicação muito boa e hoje a gente teve que mexer muito na programação, a gente está em trabalho remoto, totalmente remoto, nós somos 20 e poucas pessoas trabalhando na editora com apenas um plantão que a gente faz de logística porque a gente distribui os próprios livros e quanto a Amazon que foi a pergunta da Mônica primeiro, a Amazon é um problema, quer dizer, tornou-se um mal necessário no mercado, a Boitempo, eu devo dizer, a Boitempo resistiu bastante tempo inclusive a começar a vender para a Amazon, quando todo mundo estava vendendo, já estava buscando, a Amazon a gente resistiu durante algum tempo inclusive para não vender porque ela sempre teve uma postura muito agressiva, ela tem essa coisa do monopólio, de tomar conta, então a gente via com muita reserva e há dois anos atrás nós tivemos a recuperação judicial das duas grandes redes livreiras, Saraiva e Cultura praticamente ao mesmo tempo deram um calote, porque calote mesmo, quer dizer, os donos continuam ricos como sempre foram, mas eles pegaram os livros das editoras, não pagaram, não devolveram o estoque e deram um prejuízo muito grande, quer dizer, editoras fecharam por conta disso, editoras que dependiam muito dessas duas grandes redes fecharam. Isso fez com que o poder da Amazon aumentasse, porque o que aconteceu sem essas duas grandes redes que muitas editoras, representava para muitas editoras 50%, às vezes mais, às vezes 70%, 80% do faturamento, sem elas as editoras correram loucamente para a Amazon fazendo qualquer negócio. Então, isso que ela pede hoje de 60% para algumas que não dão, quer dizer, algumas editoras já davam 60%, tem editoras que dão mais do que 60%, de vez em quando a Amazon anuncia livro de graça de determinadas editoras, não é possível que a Amazon está pagando, então tem editora dando livro de graça para a Amazon. então a gente, a Boi Tempo faz parte de um grupo, um grupo que aliás foi criado nesse contexto de quando teve a recuperação judicial das duas grandes redes, a gente criou um grupo, que era um grupo muito pequeno na época, para discutir como reagir, como contratar um advogado, como enfrentar essa crise e de lá para cá esse grupo cresceu bastante, hoje ele conta com mais de 200 pessoas, cerca de 200 editoras, se chama Juntos pelo Livro. Então esse grupo tem tomado algumas medidas interessantes, questionou curadoria do Jabuti, negociou conjuntamente com redes e fez agora uma carta, a Boi Tempo não recebeu essa carta que muitas editoras receberam, que era pedindo mais desconto, mais prazo, era assim, 60% para quem dava menos, mas para quem já dava mais, mais do que 60%, pedindo 90 dias de prazo para pagar e 100% de direito de devolução da compra, quer dizer, você compra e devolve, pode devolver 100%, quer dizer, eles não têm custo com o recebimento, porque o recebimento, a logística, a entrega, o xilin, que é todo das editoras, então você pode ter toda essa despesa, faz, entrega e depois ele pode, sei lá, não distribuiu, não vendeu e te devolver integralmente essa tiragem. Então essa é uma questão, quer dizer, a Amazon está sendo enfrentada em outros países muito fortemente e eu acho que esse movimento deu, de certa forma, uma brecada agora nessa ofensiva, uma ofensiva bastante perigosa para o mercado editorial porque ela, simplesmente, isso é insuportável, isso não comporta a cadeia do livro. A Amazon, em si, ela é um risco para a cadeia do livro, a cadeia do livro, o que que é? Tem lá a editora que vende para um distribuidor, que vende para uma livraria e depois a editora que acerta com o autor, quer dizer, quando você tem a Amazon, ela atravessa isso tudo, né? Ela atravessa o distribuidor e o pequeno livreiro mais do que qualquer outro. Então, é realmente algo com que a gente tem que lidar com muito cuidado. Respondi, Maria? Claro. Isso me leva a uma pergunta para a Michelle. E essa ação predatória, porque a gente pode considerar uma ação predatória do ponto de vista do pensamento até, além da postura editorial da Amazon, você que é uma poetisa, uma poeta, que trabalha com editoras independentes, queria que você contasse um pouco dessa trajetória e como que a gente faz essa reflexão de ter um universo editorial voltado para o pensamento, voltado para a democracia e as dificuldades que você enfrenta para as publicações das suas obras. Tá certo. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. E eu falo aí, vou começar também um pouquinho falar da minha trajetória e eu falo dessa trajetória que, entre essas todas falas, ela é um pouco tanto quanto deslocada, né? Eu falo desse lugar geograficamente deslocado, dos meios de, dos espaços de produção intelectual, né? Do mercado tradicional. E porque também deslocado geograficamente, acaba sendo geograficamente, socialmente, economicamente, também, né? Impactado. Então, esse outro lugar, né? Do qual eu falo, ele também carrega uma história de vida um pouco mais diferenciada, né? Eu nasci em São Paulo mesmo, capital. Nesse mesmo lugar, aqui nessa mesma região, inclusive, bem bairrista, Grajaú, zona sul, extremo da zona sul de São Paulo, e sou filha de um metalúrgico, de uma mulher que veio no êxodo do Nordeste para trabalhar como doméstica, aqui em São Paulo, né? Que era o, aquele período do final dos anos 70, e são, é uma família evangélica, né? Que também é muito tradicional nos bairros periféricos, e, para mim, o encontro com a literatura e o livro, ele teve esse caminho, assim, que era muito mais um, ele se torna, nas minhas memórias, um objeto muito mais de memórias afetivas, porque a questão do acesso à leitura e do livro, né? A gente sabe como que é mais complicado, né? Nas periferias, mas eu lembro, sim, em casa a gente tinha uma estante de livros, mas era uma coisa mais, assim, que a gente tinha porque era mais bonito do que lido, né? Então, acho que foi uma coisa muito do meu pai, que achava importante ter uma estante de livros na casa, né? Mas era mais como um objeto de decoração. Mas eu, como uma criança muito curiosa, gostava, né? De, desde um quando lá, estar descobrindo os livros, e eu lembro que a maior parte dos livros ali eram aquelas enciclopédias, novo conhecer, que eram enormes, né? E aqueles livros com capinhas de madeira que os vendedores de livros vendiam de porta a porta, sabe? Que tinham umas capinhas todas douradas, assim, então era muito mais um objeto de decoração. Mas por causa desse estante, por exemplo, os primeiros poemas que eu li foram os românticos brasileiros, né? O pessoal lá da segunda geração, dos românticos segunda e terceira geração, porque era uma dessas coleções que estavam lá. E também, assim, meu pai tinha uma mania também de comprar um jornal aos domingos, né? E aí, às vezes, era um dia de festa, porque eu e meu irmão, meu irmão mais velho, às vezes, ganhávamos um gibi. Então, era... Esses pequenos momentos afetivos, assim, foram me construindo como leitor e como amante do livro, né? Óbvio que mais pra frente, pra se manter isso como um hábito, né? Eu sou muito grata a uma política pública que foram os ônibus biblioteca aqui em São Paulo, no município de São Paulo, e tinha um ônibus que parava todas as quartas-feiras do lado da escola onde eu estudava, uma escola estadual. E era um dia de, assim, imensa alegria, e é onde eu comecei a ter contato também com meus primeiros, vamos dizer assim, autores contemporâneos clássicos, né? Drummond, Clarice Spector, e mesmo assim era uma coisa bem desviante, assim, falando em comportamento da minha idade, da minha turma. Eu ia pro ônibus biblioteca sozinha, então era meio que uma paixãozinha muito minha, assim, não era uma coisa partilhada, né? Eu acho que talvez, né, destino será, o livro se colocou no meu caminho. E aí, um pouco mais pra frente, né, eu passo a trabalhar em escritórios, que também é outro destino muito comum, de quem mora na periferia, pegar, acordar às cinco e meia da manhã, pegar o busão lotado, ir trabalhar, e aí depois voltar cansado, fazer a marmita, dormir, e assim, sucessivamente, de segunda a sexta-feira. Até que, assim, eu começo a querer, né, voltar aos estudos, infelizmente, não consegui atingir o meu sonho, que era fazer uma pública, mas eu sou filha dessas políticas da era Lula, né, na qual o acesso ao ensino superior ficou muito mais facilitado, e aí eu vi ali uma grande chance, né, e sou muito grata, inclusive, por essa época, né, uma época de, chamada na época da ascensão da classe C. Eu estou um pouco que nem Raul Seixas, assim, não sei por onde eu estou indo, mas eu sei que eu estou no meu caminho. Os livros vão vir aparecendo, eu não sei, eu não tenho grandes pretensões literárias maluquíssimas, assim, de prêmio, mas eu acho que escrever, não escrever para mim não é algo negociável, não tem como, então, é isso. Agora, assim, eu penso muito por viver nesse universo do livro, e a Ivana falou aí sabiamente da questão de formação de leitores e que eu trabalho diretamente com isso, pensar também, né, pensar em como esse viés da direita, né, que está aí pairado sobre o nosso país, como ele prejudica essa formação de leitores, né, então, a gente tem aí o livro que era um objeto que não tinha taxação, e aí começa a taxar o livro, o livro que já era um objeto totalmente desprezado, falando isso, né, Brasil, país continental, que poderia ser um país de leituras, mas, infelizmente, não é, né, então, a gente percebe aí, me preocupa muito, né, às vezes eu fico me perguntando, assim, me parece que hoje tem muitas publicações e poucos leitores, isso, na verdade, me angustia profundamente, assim, né, eu vejo na realidade escolar, assim, de escola pública, uma coisa muito, os alunos, muitas vezes, eles entendem o livro como um objeto escolar, porque, de fato, assim, o objeto livro, ele só existe fisicamente na vida daquele garoto, daquela garota, quando ele está na escola, então, ele faz essa relação, e ele não consegue enxergar isso como, ao invés de ser um instrumento escolar do livro, enquanto um instrumentalizador para a própria vida, né, para mim, essa é a minha grande angústia, é onde eu costumo apontar o meu trabalho para isso, né, porque é muito, o que é mais, assim, dentro desse contexto de escolarizar o livro, alguns educadores têm muito essa questão do achar que o livro tem que passar uma mensagem, então, o livro quase que se torna esse arauto da moral, assim, eu sou muito contrária a esse ideário, principalmente, quando eles são menores, que a gente subestima em qualquer coisa, menos a inteligência de uma criança, né, e aí você percebe que, assim, parece que todas as ações que convergem aí na formação de um leitor, elas parecem que estão promovendo a algeriza, o afastamento daquele possível leitor, né, se eu pudesse, assim, sei lá, qual a solução, então, eu não sei apontar, não sei falar de políticas públicas, né, que deem conta, de fato, do livro enquanto um elemento presente para a vida, né, não só para a escola, a gente sabe que tem essa disputa, né, das narrativas das redes sociais e do livro e aquela coisa, ah, livro, todo ano o livro vai morrer, né, o livro físico, todo ano ele é declarado morto, mas permanece, continua, eu mesma sou muito apaixonada pelo livro físico, e enquanto ele existir, eu acho que tem que existir mais pessoas, assim, como a gente, né, os utópicos batalhadores aí do livro, é muito isso, tem essa esperança, tem essa certeza de que esse governo tem muita parte, né, nesse, nessa, nessa questão do, da literatura, do livro mesmo, né, ser cada vez menos um objeto, né, valorizado na nossa cultura, né, então, é daí para pior, né, a gente já tem toda essa questão da pandemia que afastou as crianças do ensino presencial e que, assim, para o futuro já é uma coisa que vai ficar uma marca, né, falando aí de modo geral, não importa as redes, né, particular, pública, mas isso vai ser uma marca na educação do país e se não tiver essa, essa mudança, essa, né, esse ponto de virada, assim, porque a educação, de fato, né, sempre foi menosprezada no orçamento, né, das contas públicas, então, e claro que o livro também, a literatura e a formação de leitores está incluída aí, né, então, acho que se a gente, a gente não, né, se fosse por mim, eu estava lá, né, já demandando os orçamentos para os lugares certos, mais, se a gente, eu tenho muito medo se o Brasil não acordar para isso, assim, sabe, 2022 é ano que vem, enfim, eu fico muito, muito ansiosa com relação aí ao nosso futuro, né, porque está tudo entrelaçado, né, política, cultura, educação, enfim, e vivo o livro, ele não vai morrer esse ano, gente. A gente está nesse momento discutindo essa coisa de verba, né, para a educação, para a cultura de um modo geral, e é muito engosado, outro dia, eu não tive tempo nem de ler direito, mas eu vi alguma, alguém que estava passando um projeto aprovado ou proposto por algum deputado de apoio aos donos de boate, então, é engraçado, né, porque você taxa livro, você não dá nenhum incentivo, porque isso não é por acaso, quer dizer assim, é uma coisa, é uma política, né, isso é uma política pública, é uma política pública que é do anti-intelectualismo, quer dizer assim, do anti-cultura, do anti-qualquer coisa que diga respeito a manter as pessoas minimamente melhor informadas ou minimamente melhor preparadas, inclusive para ver o que está acontecendo com o país, né. Então, é essencial, né, porque a gente está aqui nessa data tão simbólica, hoje, ontem, nós tivemos 300 mil mortos na pandemia, né, num genocídio anunciado pelo governo federal, porque até onde a gente vai com isso, né, eu estou aqui na minha casa, de uma certa forma resguardada, mas quem está na periferia que tem que sair para trabalhar, pegar o seu ônibus, o seu transporte público para servir aos serviços essenciais, não está sendo considerado essencial. Então, é muito confortável a gente, e eu me coloco nessa posição, nesse lugar até de conforto, para trazer uma reflexão, porque eu fiz uma curadoria de um festival de cinema chamado Na Quebrada, e ele era só de jovens periféricos, e ele tratava exatamente isso, que, num determinado momento, as nossas diferenças, elas ficam tão latentes que eles não sabiam mais, a dificuldade era entender quando o território era palco e quando o território se tornava personagem. Você acha, Michelle, que essa vivência que você tem dentro do universo literário e dentro do território periférico, ele se configura dessa forma? Olha, eu acredito que, assim, território é identidade, assim, né? Eu tento, dentro do meu fazer, assim, não fazer que fique distinto, sabe? Eu acho que é muito importante que eu faço muita questão de que os meus alunos saibam que eu sou nascida e criada na periferia e, muitas vezes, né, acham, assim, que, ah, mas, como eu posso dizer, assim, sabe demais, né, para quem veio de onde você veio, umas coisas meio malucas, assim, né? Mas eu acho que é muito importante, assim, a gente manter, eu não seria essa pessoa capaz de falar para um aluno da escola pública que ele não vai fazer uma universidade pública, né? Eu vejo com muita alegria, aliás, essas últimas gerações aí, antes, né, da direita colocar a sua sombra aí, que começaram a entrar, né, e ocupar as escolas, as universidades públicas, né? Eu vejo isso com tanto orgulho, né, muito, muito orgulho e com uma esperança, né, de um futuro que esses próximos acadêmicos periféricos hão de mudar aí, hão de deixar a sua contribuição de volta para os lugares de onde eles vieram, né? A minha esperança, a gente tem que esperar acho que no futuro, né, porque a conjuntura não está no nada boa, assim, né? Se puder ser um esperançar freiriano, melhor ainda, né? É um pouco difícil, às vezes a gente se sente tão imobilizado, né, principalmente porque a gente não está em condições de sair, de fazer grandes coisas, grandes movimentos, mas colocar o olho no futuro, assim. Deise, você que tem uma, essa, a culte, é uma voz de resistência, né, e traz essa representatividade das minorias, das políticas afirmativas para, como um tema extra literário, né, como é que você está enxergando esse universo, esse momento do país? A gente tem esperança? Bom, eu odeio o Bolsonaro, Bolsonaro é um genocida, o Bolsonaro, ele me faz mal, eu olho para a figura dele, tudo dele me incomoda, me dá náusea, me dá ânsia de vômito, esse homem está acabando com o país, e se a gente não fizer alguma coisa muito rapidamente, porque 2022 está aí, né, então, a gente falou com Marcos Nobre, que é um filósofo que tem um, que eu respeito muito, e ele acha que o Bolsonaro não vai se reeleger, a gente falou com ele anteontem para uma entrevista que ele deu para a CUT, e ele acha que, segundo pesquisas e tal, está com dificuldade do Bolsonaro se reeleger, mas, que é mais do que urgente a gente se unir para fazer alguma coisa, porque essa militância de mídia social, também já me encheu o saco, então, vai lá e você posta, meu Deus, eu odeio fazer nada, a gente não precisa fazer alguma coisa, na minha geração, quando eu fui jovem, fiz muita coisa, apanhei, eu fiz um monte de coisa, hoje eu sou uma mulher de 70 anos, então, eu não posso também fazer grande coisa, mas eu acho que tem uma geração aí que está muito viciada em mídia social e não faz nada, gente, é perigoso, esse homem é um demônio, o ambiente cultural ele destrói, porque, imagina, ele é analfabeto, de alma, alma analfabeta, acho que ele nunca leu um livro na vida dele e eu rezo para que, sabe, para que acenda alguma luz, então, eu acho que não é só a cultura que está, é tudo, é o país inteiro, gente, olha, nunca vi uma coisa igual, eu não tenho esperança não, Mônica, eu gostaria de ter um otimismo maior, de ter algum otimismo, mas para onde eu olho eu vejo muita desgraça, infelizmente, você tem hoje que trabalhar o dobro para conseguir o mínimo e eu sinto muito, mas eu, se a gente não fizer alguma coisa um pouco mais organizada, eu acho que as esquerdas têm que se unir, eu sou dessa opinião, agora o Lula deu uma alegria, nossa, foi uma vitória para nós, então, a gente tem esses momentos de felicidade, né, mas eu não tenho muita esperança não, Mônica, eu acho que está difícil, é uma luta diária, é uma luta árdua contra um governo que não tem limites, para a maldade, acho que ele se alegra, né, de ver a infelicidade da gente, né, e a gente está com uma pesquisa da Universidade Federal da Bahia, do Leandro Collin, que é um professor e militante de direitos LGBT, diz que o Brasil está sendo campeão de morte, de assassinatos de pessoas LGBTs, de novo, que já era, depois teve uma recuperação, agora, está de novo, olha só, os nossos índices como são cruéis, a gente está publicando essa pesquisa na edição de maio ou junho, não lembro, a gente recebeu a pesquisa agora, então, é tudo ruim, estão matando LGBTs, os negros, imagina, não tem voz para nada, e as mulheres e todo esse ambiente de Bolsonaro que é muito cruel, queria ter um pouco de esperança, mas eu não tenho, não. Como é que você enxerga o futuro, Ivana? Olha, eu acho que eu iria um pouco na linha Gramsci, assim, sabe, quer dizer, pessimismo da razão, mas otimismo da vontade, acho que está difícil, acho que o cenário é ruim, mas eu acho que a resistência nos faz ter que acreditar que a gente seja capaz de mudar esse estado de coisas, eu acho que a consciência de que a gente está no lugar certo, de que a gente está, que é o justo, que a gente, o que a gente quer é o melhor para esse mundo, quer dizer, não é uma coisa individualista, é uma aposta no coletivo, eu também acho, quer dizer, que não tem outro caminho no Brasil hoje que não seja a formação de uma frente ampla, eu acho que a gente precisa disso, verdadeiramente, agora, eu acho que a gente no nosso dia a dia, também, eu acho que a atuação de cada um de nós é uma atuação de resistência, é uma atuação de ajudar a formar pessoas, a formar consciência, e eu acho que tem isso mesmo, quer dizer, mais do que nunca a nossa militância, já faz uns anos, aliás, assim que eu já dizia, eu brincava, porque eu fui militante, eu fui do MR8, fui do PCB, mas depois, assim, eu não dava mais conta da militância e eu costumava brincar que assim, o meu partido é a boitempo, é o que eu consigo fazer, mas é o que eu consigo fazer, inclusive, politicamente, quer dizer, a nossa publicação e a nossa linha, de uma certa forma, eu espero que ela esteja contribuindo com essa luta tão necessária, mas hoje, mais do que nunca, a militância é essa, é o que a gente pode fazer, mas que a gente faça, que a gente não desista, porque eu acho que o risco é grande, sim, mas a gente tem que ter, eu acho que a fé de que a gente seja capaz de mudar esse estado de coisas, a história muda a história não acabou, a história quantas vezes, quantas reviravoltas nós já tivemos na história, quantos movimentos vitoriosos e quantas derrotas, a gente vem de um século de derrotas, isso sem dúvida, a esquerda vem de derrotas seguidas, mas isso não é o fim, a gente tem que acreditar que a gente passa por um outro momento e que não é possível que o justo, que o certo não seja algo pelo qual a gente tenha que continuar lutando e que seja possível construir algo melhor para o futuro dos nossos filhos, os netos que eu ainda não tenho, mas eu quero ter, é isso. Michele, que trouxe essa questão eleitoral do ano que vem e que é tão necessária para esse debate, porque é onde a gente pode tentar reconstruir o país, retomar os grandes caminhos que nós estávamos me seguindo, né, então, a gente vive com a democracia ameaçada aqui num programa que está no dia 31 de março, né, comemorando de uma certa forma uma libertação desse universo que foi colocado há 57 anos atrás e é difícil resistir com ternura, né, Michele? Pois é, sem endurecer jamais, mas a gente tenta, é verdade, acho que a tentativa é a mãe da esperança nesses casos, mas está bem difícil mesmo. E quando você ouve os teus alunos, porque, na verdade, é isso que move, né, as nossas reflexões, esse universo de juventude, essas pessoas que estão ali lendo com você, com essa expectativa, com aquele olhar curioso, como é que você vê, como é que você acha que eles estão enxergando esse futuro? Eu, olha, eu não consigo ter uma perspectiva de como eles devem estar enxergando, até porque a gente está bem fora de contato, eu sei que muitos estão, assim, cresceram, muito nesse sentido, assim, mas meu coração fica muito apertado, assim, desejo que estejam todos bem, porque a gente sabe que psicologicamente isso atravessa também, inclusive, essas crianças, né, e adolescentes e jovens, e sabendo que, né, o fique em casa, ele, primeiro que ele é algo que, assim, uma coisa é você escolher ficar em casa e outra coisa é você poder ficar em casa, né, então, que é essa realidade e, enfim, e ficar em casa como, né, como é essa casa, então, são certas questões, né, que, às vezes, as falas gerais, assim, não contemplam, né, mas eu queria muito citar essa música do, né, eu não lembro mais o autor que fala que eu acredito na rapaziada, porque, era Gonzaguinho, eu acho, né, porque essa crença eu não quero perder, essa crença, eu posso deixar de acreditar em mim, mas eu não quero deixar de acreditar nas crianças e nos mais jovens, assim, né, até porque é uma coisa que me preocupa muito, 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 depois dessa retomada aí do fascismo no Brasil, é a questão de como a direita se adentrou nos espaços de periferia, né, e de como o discurso bolsonarista foi abraçado, foi acolhido por muitas pessoas, né, de invulnerabilidade social, né, com uma menor condição financeira, e, e aí eu fico pensando, né, existe, sim, essa questão do, da bancada evangélica, tá muito próxima dele, e, né, tem muitas pessoas religiosas na periferia, mas algumas coisas, assim, um pouco que eu não consigo explicar, mas eu acho que, assim, eu acredito que se eu puder, enquanto eu tiver, assim, na vida docente, conseguir ao menos passar um pouco dessa consciência de classe, que pra mim isso eu acho que é a palavra-chave, né, que faz com que a gente aqui na periferia acabe abraçando genocidas e suas ideias, idem, né, se eu puder durante o meu fazer, né, até o dia que eu me aposentar, tá fazendo isso, eu acho que eu já tô fazendo bastante, assim, né, há um tempo atrás muitos se falavam da questão dos professores que ensinavam ideologias pros alunos e tudo mais, né, tinha até um movimento meio que perseguindo professores, e eu sempre fiquei pensando, assim, eu acho que tá tudo errado, porque se tivesse mesmo esse movimento dos professores aí, com essa questão de ideologia de esquerda, a gente não tava nessa situação, tá errado aí, essa ideologia não tá funcionando não, nem na sala de aula, e aí, né, mas, então, mas aí eu fico pensando, assim, gente, a gente, naquela época, era preocupado com isso, né, e hoje em dia a gente tá nesse cenário de caos aí, mas é quando eu falo esperançamento isso, né, eu mesma, pessoalmente, tem muitos dias que eu não tenho esperança nem pra mim mesma, mas eu quero, assim, por dentro ali, alguma coisa em mim diz que eu quero acreditar em dias melhores lá na frente, né, se não melhores, ao menos, menos caóticos, né, porque tá, tá demais, assim, né, e que se estiver aí nas mãos das próximas gerações, eu espero que seja, que eu esteja lá instrumentalizando essas crianças e jovens pra pensar politicamente, assim, né, não partidariamente, mas politicamente, né, ter essa consciência de classe, ter essa consciência política, ter a consciência de por que que as coisas existem, por que que ele mora no lugar que ele mora, por que a mãe tem que sair cinco e meia da manhã e só chega nove horas da noite pra trabalhar e o pai irem, então, essa capacidade de reflexão mesmo, né, e é isso, isso, eu busco, eu sei que eu sozinha não vou ser capaz de mudar o mundo, mas, se eu for capaz de mudar, não sei, meia dúzia de crianças, eu acho que já fiz bastante. A gente tá chegando no fim da nossa conversa, infelizmente, porque tava, era um momento de refrescar, né, de oxigenar as expectativas, as perspectivas de futuro, pensar em como a gente pode estar juntas mulheres, atuantes, pensando pra além do gênero, pra além do nosso lugar, e aí eu queria que vocês dessem, finalizassem esse encontro trazendo pras pessoas que estão nos assistindo, pra esses professores que estão aqui assistindo vocês, uma mensagem final. Então, começando pela Michelle, eu queria pedir pra você finalizar aqui, esse nosso encontro, Michelle. Bom, é isso. É, bom, gente, que nós temos dias melhores, muito obrigada aí mais uma vez pelo convite, foi uma delícia estar conversando com vocês, mediadas aí pela Mônica, Ivana e Deise, um prazer aço conhecer vocês, e que, já que um do tema também é mercado editorial, né, que a gente não deixe de buscar nos livros, né, já que a gente tá falando de livros muito hoje, algo de esperança, algo de futuro, e é isso, né, e pensando aí nessa data significativa, dia 31 de março, pensando que não seja uma comemoração, né, mas uma rememoração de algo que a gente não venha passar de novo, nunca mais. Muito obrigada quem acompanhou, muito obrigada a todos que estiveram juntos. Obrigada, gente. Eise, eu queria ouvir o que você tem para finalizar o nosso encontro. Agradeço muito o convite, a presença de vocês, foi um encontro muito bom, agradeço muito. Eu peço até desculpas pelo meu desânimo, mas eu acho que a pandemia, ela criou uma, ampliou a desigualdade social no Brasil de uma maneira que eu não tô conseguindo lidar. Eu peço desculpas, eu faço análise, eu sou super analisada, eu, mas eu não consigo, porque quando eu falo assim, fique em casa. Gente, mais respeito, né? Fique em casa como? É possível, né, ficar em casa? E que casa? Em quais condições? Sabe, eu tô fora de São Paulo, eu tô aqui numa cidade chamada Itupesa, que tem uma, eles chamam de fazendinha, onde tem um assentamento de centenas de famílias aqui perto, né? Fique em casa, nessas condições, sem a minha encanada, quer dizer, então, e quando eu vejo o discurso do Bolsonaro, a proposta dele, tão desumana, né? e eu vejo essa, esse país que é de uma desigualdade, é, assassina mesmo, né? Onde poucas vidas importam. Eu tenho muita raiva, eu tô num momento, assim, de muita aflição, não na minha realidade doméstica, pra mim, é o meu cantinho, tá bem, né? Tô num canto, tô aqui, tô perto, no interior, numa, num sítio, né? Um pouco afastado da cidade, mas, gente, o mundo, assim, tá acabando, as pessoas pobres estão muito pobres, sem o básico, a renda agora, o auxílio que o Bolsonaro tá se propondo, é infame, a gente não pode aceitar, é infame, as pessoas não têm o que comer. Então, tem o problema de todo do genocida que ele é, mas a política social, hoje, ela é muito desumana. Então, eu olho pra tudo isso, eu não consigo ter a mínima esperança. Continuo trabalhando, fazendo a curte todos os meses, fazendo os cursos, fazendo os seminários, né? Trabalho oito, nove horas por dia remoto, né? Trabalho e fazendo um monte de coisa, mas olhando, claro, né? O neto que eu tenho, as crianças da escola dele e torcendo pra que isso melhore. Eu acho que em 20 anos, sim, eu não vou ver melhora nenhuma, eu tô que nem quando ele falou assim, o mundo vai melhorar? Vai, mas eu não vou estar aqui pra ver. Então, eu acho que tem, sim, uma melhora, né? Claro que vai ter, lógico, só que eu não sei se eu vou ter tempo de ver, mas que venha um mundo melhor pros nossos filhos e netos, né? E é isso, eu agradeço muito, a cult continua saindo todos os meses, nas bancas, com maior dificuldade de distribuição, mas continua, e é isso, muito agradecida a todas. Ivana, essa fala da Deise, eu tô lembrando daquele, daquela frase antológica do Lula, o Verda, a verdade vencerá, ele fala da fome, e que onde há fome, não há esperança, só existe desolação e dor, a fome, a violência e o fanatismo. O mundo em que as pessoas passam fome jamais será seguro. E é isso que a gente está vivendo esse momento de uma forma muito cruel. Então, eu queria que você finalizasse trazendo um pouco de como foi fazer esse trabalho e a tua mensagem final. esse livro do Lula que a gente lançou foi um livro que a Boitempo fez em tempo recorde, porque eu propus para ele, sabendo que ele tinha o risco de ser preso, e ele topou muito rápido e a gente fez, foi tudo muito, o livro todo entre fazer as entrevistas e o livro estar impresso foi dois meses. E ele lembrou disso outro dia, que o título, o título que a gente tinha dado na editora não era esse, eu já nem me lembro qual era, mas não era esse. A Verdade Vencerá foi um título que ele deu, de fato. E a gente ficou um pouco assim, parecia uma coisa, e foi um título profético e tão importante, quer dizer, agora ficou trazendo muito essa coisa de que a verdade vencerá. A gente vive, de fato, um momento muito duro, é muito difícil, quer dizer, o que a gente está vendo nesse período, e é isso mesmo, não só essa coisa da apropriação do discurso, essa coisa que a gente às vezes, inclusive, lida com isso muito mal, lida com isso com uma certa raiva, quando a gente fala pobre de direita, mas é uma coisa, quer dizer, que é um fenômeno que a gente precisa entender melhor e precisa ser capaz de cada um da sua forma, cada um do seu jeito, com as suas possibilidades, fazer com que a gente possa ir reverter desse quadro, porque a gente vive uma realidade muito difícil, a gente fala essa coisa de ficar em casa e quantas pessoas cada vez mais não têm mais casas, a quantidade de pessoas que a vida toda tiveram uma casa simples lá e tal, e que estão na rua agora, que não tem mais condição, então, essa é uma realidade de fato muito dura, e eu acho que, mas esse, quer dizer, a gente vive aqui nesse dia onde a gente completa os anos do golpe, nesse 31 de março que foi o ano do golpe, que terminou com a democracia que o Brasil vivia, o que a gente tem que fazer agora é uma aposta em que a gente seja capaz de, democraticamente, com uma conjunção de forças, lutar para ter de volta e para manter, para não ter risco de mais retrocesso com a democracia, e a partir daí que a gente possa pensar em outros passos adiante disso, eu tenho ainda essa esperança e muita disposição, eu costumo brincar, inclusive, quando às vezes está tudo muito ruim, eu não tenho tempo nem para ficar desanimada, não dá tempo, tem muita coisa para fazer, eu acho que essa disposição para a luta, essa disposição para, de alguma forma, enfrentar e resistir a essa situação, a gente precisa buscar em algum lugar porque não está fácil não para ninguém. Então, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer a Sônia por estar aqui, por estar ouvindo a voz das mulheres que resistem no mercado editorial, resistem na vida pessoal, resistem politicamente, então, é um presente estar aqui com vocês, estar aqui no Simpro Cultura, queria agradecer muito o convite de Mediar, que na verdade não é uma mediação, é uma troca de, e eu estou aqui recebendo esses conteúdos com a maior alegria, um alento no momento como a gente vive, ouvir o trabalho de cada uma de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Então, eu reassumo aqui para a gente encerrar, para encerrar com vocês, eu tenho essa difícil tarefa, Mônica, quer dizer, dá tchau para vocês, amei isso daqui, muito obrigada, eu tenho absoluta certeza, eu tenho certeza que cada um que vai assistir, que está nos assistindo, que vai continuar, os que virão depois para reassistir esse encontro, essa conversa, não dá para a gente sair, ouvir vocês e sair daqui sem querer proteger livros. eu lembro daquelas cenas, Ivana deve ter visto isso, dos velhos comunistas, as coisas que a gente ouve, tanto em 37, lá no Estado Novo, quando foi em 64, quando os golpes aconteciam, a primeira coisa que os velhos comunistas faziam era tentar salvar os livros, aí guardavam em fundo de piso, em poço desativado, de água, poço artesiano, eu já ouvi várias histórias como a militância corria para salvar os livros, não é por acaso, é de uma prestigiosidade, é de uma importância imensa para o funcionamento da vida democrática, quem queima livro, quem queima os livros são as ditaduras, aquela cena clássica da ascensão de Hitler e daquela pilha de livros sendo queimados, acho que é isso, mas eu ainda vou no otimismo, vou com você, Ivana, no otimismo da vontade, tá? Daisy, se, Daisy, a Michelle ainda está mais animada, né? Mas, Daisy, ó, querida, se vierem queimar os livros, eu vou pegar a primeira cult que tiver na minha frente, vou fazer como o Fahrenheit, vou fazer como o Truffaut, eu vou pegar a primeira cult e vou decorar, eu vou ser guardiã da última edição de uma revista cult, se vier essa ditadura que queimará todos os livros, tudo bem? Meu compromisso com você. Gratíssima por todos, por tudo, por ouvir vocês, dividir a generosidade de vocês, dividirem o tempo conosco, muito obrigada, obrigada, Iana, Michelle, Daisy, Mônica, maravilhosa, obrigada da mediação, Bruna, muito obrigada, a coitada fica ali, agoniada, tentando alcançar a gente e passar, né, o que nós estamos conversando para todo mundo, para quem não tem o acesso, muito obrigada pelo encontro, vou deixar aqui um convite para vocês e para todo mundo, para assistir o segundo tempo do Mulheres à Luta, que vai ao ar no dia 9 de abril, e que vai promover o encontro de mulheres que lutaram contra a ditadura militar, e contar essa história de luta durante o regime militar e essa luta pelo recomeço, né, pela redemocratização no Brasil, a gente vai promover esse encontro, resistência, substantivo feminino, que vai promover, promover esse encontro de mulheres, né, um novo encontro de mulheres, só para fechar, se não a Mônica me mata, não me mata, tá, Mônica, que eu fujo do script, eu separei para vocês aqui uma frase que eu queria fechar o evento com essa frase, que é em homenagem a vocês, nossas convidadas, em homenagem a todas as mulheres que estão nos assistindo, na verdade, é um trechinho da entrevista, deixa eu pegar aqui a CUT, da entrevista que a Erika Hilton deu na última CUT, a CUT edição 2007, que é essa edição de março, é uma entrevista muito legal, muito bem encaminhada, enfim, leiam, tem que ler, a Erika Hilton, só para a gente socializar a informação, é uma mulher negra, trans, que veio de Francisco Monato para ser a vereadora mais votada na última eleição para a Câmara Municipal de São Paulo, que é a maior Câmara da América Latina, então a gente não está falando de pouca coisa, nós estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de muita coisa, de muita gente numa pessoa só, numa determinada altura, a jornalista provoca, ela dá uma resposta que eu acho que é para a gente, é para esse encontro aqui, e eu vou encerrar o encontro com ela, a Erika diz assim, ser mulher é uma situação política e uma condição de existir, um jeito de viver, sobretudo, é um baita desafio. Adorei você, muito obrigada, até, abraço a todos que estão aqui nos assistindo, até o dia 9 de abril. E aí Tchau, tchau.